Olá pessoal, bem-vindos à Garagem de Bagueta. Obrigado por estarem aqui no canal. O pessoal que já anda de carro há mais tempo, de certeza que já teve algum problema relacionado com pneus. Seja chegarem ao carro e terem o pneu vazado, seja baterem a algum lado e o pneu rasgar, mas o mais comum é mesmo um furo, seja por pregos ou parafusos, que é o mais comum. Como podem ver, este pneu tem aqui um parafuso já agarrado, nota-se que já andou aqui há algum tempo e o pneu vazava lentamente. Portanto, eu agora vou-vos mostrar como é que vocês podem reparar um furo no vosso pneu sem terem de ir a uma casa de pneus. O primeiro passo é retirar o que é que seja que esteja a causar a fuga. Neste caso aqui é um parafuso, mas pode ser um prego, até às vezes um espigão qualquer de passar ao pé das obras ou o que é que seja. Neste caso aqui, como é o parafuso, vamos chegar aqui com uma chave Philips. Isto é um parafuso Philips e vamos desenroscá-lo. Ele já parece que está um bocado torto, acho eu. Vamos tirar com calma. Caso necessário, vocês tirem sempre o ar do pneu. Este parafuso parece bastante grande. Vamos com calma. Acho que ele já sai à mão, acho eu. Já está a querer sair à mão. O gajo é bastante comprido. Olhem-me para isso. Já está a sair. Se quiserem vazar o ar do pneu, é só chegar aqui, tirar a carrapeta. Depois têm de ter esta ferramenta. Basicamente tem um rasgo aqui na ponta e que vai agarrar ali na válvula. E depois é só desenroscar, no normal, para a esquerda, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. E podem tirar aqui a válvula. Basicamente é só isto. E pronto. E vazavam o ar todo. E depois também já era mais tranquilo de tirar aqui o parafuso. Como vocês viram, este não foi assim muito complicado. Ele também não estava muito agarrado. Mas dá para ver ali um belo buraquinho. Em seguida, necessitamos de um kit para reparação de furos. Neste caso aqui, o meu pai tinha um kit mais antigo. Mas vocês podem comprar atualmente uns kits mais recentes. Podem ver, isto é mesmo old school. Tem aqui, isto é uma espécie tipo de lima. Isto serve para pneus radiais. Depois tem aqui a ferramenta para a aplicação do taco. Que eu já vos vou mostrar. Depois temos também aqui uma outra ferramenta que é para verificar o ângulo do furo. Vocês colocam, onde é que ele era, era aqui. Colocam isto e dá para ver mais ou menos qual é que é o ângulo do furo. Mas pronto. Não é estritamente necessário. E depois temos aqui os tacos. Vou só tirar um para vocês verem. Pronto. Isto basicamente é borracha. Isto apesar de ser mais antigo, a borracha está boa e estica bastante. Depois temos também aqui a cola. Vamos ficar a tirar o resto do kit. Pronto. Temos aqui a cola. Apesar dela ser antiga, ainda está a mole por dentro. Portanto, isto ainda está bom para usar. Isto basicamente está selado. Não tem nenhum problema. Mas como eu disse, vocês podem comprar atualmente kits já mais recentes para conseguirem reparar os vossos furos. Temos aqui mais alguns tacos. Portanto, isto é um kit que dava bastantes vezes. Vocês depois é só comprarem a cola necessária. Então, para aplicarmos o taco é muito simples. Vamos ter de pegar aqui nesta ferramenta. Isto parece tipo uma agulha. Então, temos de esticar aqui a parte do taco, a parte de borracha. Temos de esticar para que passe aqui nesta zona e que depois fique aqui dentro. E fica assim um pouco de fora. Não é preciso ficar muito porque essa pois vai ser a parte que vai ficar dentro do pneu. Que vai depois levar a cola e tudo mais. Que eu já vos mostro. Mas a primeira fase é mesmo esticar aqui a borracha. Eu aconselho alguém a segurar nisto e a outra pessoa a esticar aqui esta parte do taco. Se não tiverem ajuda, tentem desenrascar sozinhos. O que eu vou fazer é colocar isto no torno. É muito mais fácil. Vou esticar a borracha e colocá-la mais ou menos. Eles aconselham aí um quarto, que é à volta de 6.3 metros. Que não há de ser muito mais que isto assim. Portanto, também não é preciso abusar muito. Isto depois também vai ficar lá para dentro. Também não é preciso ficar lá um bocadão de borracha à toa lá para dentro. E pronto. Já temos a borracha passada aqui pela ferramenta que vai inserir esta borracha dentro do pneu. Como podem ver, não é preciso ficar com muita parte de borracha para fora. Isto depois vai custar um pouco a inserir. Porque isto vai dobrar basicamente assim. E depois, quando isto passar o pneu de um lado ao outro, isto vai abrir. E vai ficar só depois o resto para fora. E depois aí a gente vai cortar à medida. Também não é preciso ficar muito cá para fora. Convém que fique rente para depois ir gastando conforme o pneu. Agora, vamos aplicar a cola. Mas atenção que isto não é uma cola qualquer. Isto é um líquido vulcanizante. E basicamente, quando entrar em contacto com o pneu e com o taco, vai como se desfazer ou derreter um pouco do pneu e do taco. E vai fundir para criar uma ligação homogénea. Então, nós vamos ter de colocar este líquido aqui pelo furo. Não convém abusar muito. Que isto depois pode causar problemas lá por dentro do pneu. Mas vamos colocar só o suficiente. E caso não dê para colocar o suficiente para dentro do furo. E também na parte dentro do pneu. Vamos utilizar esta ferramenta. Como eu tinha dito, o manual diz que isto é para pneus radiais. Que este pneu é um pneu radial. Eu mais tarde posso falar sobre pneus e explicar as diferenças. Mas basicamente isto tem mais uma data de telas aqui nesta zona do piso. E então pode ser um pouco mais complicado colocar lá a cola. Então o que a gente vai fazer é umedecer com cola esta ferramenta. Vamos inserir a ferramenta várias vezes. Para dentro e para fora. De modo a garantir que todo o furo, incluindo por dentro do pneu, fica úmido com esta cola e que vai realmente fazer o efeito pretendido. Depois de colocarmos a cola, vamos inserir o taco. Bem pessoal, como vocês viram, tive de colocar o pneu encostado no chão. Que eu não conseguia fazer força aqui na bancada. Mas depois comecei a colocar a ferramenta e o taco entrou tranquilo. Agora o que vamos fazer é cortar aqui o excesso do taco. Já não queremos esta parte aqui. Isto não faz nenhum efeito aqui fora. Só estrovava. Então vamos cortar aqui relativamente rente ao piso. Não é preciso ser logo abaixo do piso. Mas aqui mais ou menos perto do piso. Pronto. Assim. Aqui ficou um bocado mal. Depois já dou um jeito. Não faz mal. Eu não consegui cortar agora aqui a direita. Mas pronto. Aqui já está cortado. Agora vamos voltar a colocar a válvula e encher o pneu. Pronto. Pronto. Como vocês viram eu enchi o pneu com o compressor aqui na garagem. Mas se vocês estiverem na estrada o ideal é utilizarem um kit destes que é basicamente um compressor miniatura que ligam ao chequeiro e também tem aqui função de luz ou então de flash. Isto normalmente é bastante barato e dá bastante jeito numa situação destas. E pronto. Já enchamos o pneu com o ar. Coloquei dois bares e meio. E agora vamos ver uma coisa muito importante. Se realmente tem fuga ou não aqui onde colocámos o taco no furo. Então vamos utilizar aqui um bocado de água com sabão e vamos ver se sai alguma bolha. Vamos lá ver. Não me parece. Não parece estar a sair nada. Vamos esperar mais um bocadito. Tem mais um pouco. Mas eu não estou a ver nenhumas bolhas a aparecer. Portanto podemos dizer com certeza que não temos fuga aqui no taco que aplicámos no furo. Agora já podemos voltar a montar o pneu reparado. Como puderam ver reparar o furo até não é uma coisa muito complicada. Eu desmontei a roda do carro. Mas caso vocês necessitem de fazer este procedimento. Não é necessário tirar a roda do carro. Podem subir o carro. Rodar a roda até ao local onde vejam que está furado. Podem tirar o resto do ar do pneu. Para não estar ali a criar pressão enquanto vocês colocam o taco. Mas vejam a melhor maneira na vossa situação. No meu caso foi mais simples tirar a roda fora do carro. E fazer isso ali em bancada. Só para pôr o taco é o que eu tive de encostar o pneu no chão. Para conseguir fazer força para meter o taco. Mas de resto dá para fazer tranquilo. Vocês no carro também podem levantar o carro. Tiram o resto do ar. E conseguem fazer assim meio por baixo do carro. Conseguem também aplicar o taco. Não é nada de especial de fazer. Vocês tenham sempre no carro um conjunto de chaves de fendas e Philips. E um alicate. Que assim conseguem remover qualquer objeto que fique lá agarrado no pneu. E que depois vocês precisem de colocar o taco. Estes kits também são relativamente baratos. Isto dá para andar no carro tranquilamente. Sem terem muitos custos. E caso um dia tenham um problema. Assim ao menos conseguem se desenrascar. Em vez de estar a chamar o reboque e tudo mais. Porque atualmente muitos carros nem sequer têm pneu suplente. E caso tenham algum furo ou alguma coisa. É um bocado mais complicado de resolver. Alguns carros têm aquele spray para tapar os furos. Mas muitas das vezes isso também não funciona. Ou já não está em condições. Já não tem pressão. Ou o que é que seja. E não conseguem resolver o vosso problema. Portanto se vocês querem desenrascar-se. Mesmo que sejam em casa tenham um furo. E não queiram ir a uma casa de pneus. É pá. Vocês conseguem resolver com este método. Portanto. Caso tenhas gostado deste vídeo. Faz lá aqui em baixo. Caso não tenhas gostado. Não há stress nenhum. Podes fazer dislike à vontade. Que eu não me importo. Considera subscrever o canal. Caso ainda não o tenhas feito. E ativa o sininho. Para receberes as notificações dos próximos vídeos. Obrigado. E até à próxima. E até à próxima.